Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa. Aqui eu vou aplicar de uma maneira geral. Expressar Deus não é só para as pessoas de fora, não é só nas reuniões, não é só com os irmãos. Especialmente em casa, nós temos de expressar a Deus. Muitas vezes, queridos irmãos, nós falhamos nisso, né? Nós procuramos expressar a Deus diante dos irmãos, nas reuniões, talvez entre os amigos e tudo. Mas em casa, muitas vezes, nós esquecemos de expressar a Deus. Exercer piedade. Aqui fala, precisamos primeiro exercer piedade para com a própria casa. Se alguém ensina outra doutrina, se alguém ensina outros ensinamentos e não concorda com as sas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Esse versículo nos dá um pouco de luz, mostrando algo. Que os ensinamentos não é só para aumentar o nosso conhecimento na cabeça. O ensinamento é para você ter uma vida que expresse a Deus. Tem alguns hoje, infelizmente, eu tenho muito temor e tremor em falar dessa maneira. No meio cristão, existem aqueles líderes que têm certo ar espiritual, mas usam aquilo para atrair multidões. Mas o objetivo deles é fonte de lucro. Isso é algo vergonhoso que nós devemos rejeitar. Um servo de Deus deve rejeitar isso. Isso é o uso errado da piedade. Agora o versículo 6 mostra o outro lado. Grande fonte de lucro, de fato, é a piedade com o contentamento. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé. Os irmãos estão vendo aqui como isso é repetido. Tantos versículos, um atrás do outro. Piedade, piedade, piedade. Sabe por que, queridos irmãos? Porque em tempo de degradação, nesse tempo do fim, o que o inimigo mais teme, é você ter uma vida que expresse a Deus. O inimigo não teme você ter muito conhecimento. Bíblico, você pode recitar de Gênesis até Apocalipse, falar um monte de doutrina, saber pregar. O inimigo não teme isso. O que o inimigo teme, é o seu viver. Quando você vive, tem uma vida que expressa a Deus. O inimigo teme e treme. Está falando daqueles homens, nos tempos difíceis, que são os últimos dias. Tendo forma de piedade. Tendo uma aparência de piedade. Parecem ser espirituais. Negando-lhes, entretanto, o poder. Mas não tem conteúdo. É algo aparente. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Serão perseguidos. Se você quer expressar a Deus na sua vida, se prepare. Você vai ser perseguido. Vai sofrer bullying. Vai ser perseguido na escola. Vai ser perseguido na faculdade. Vai ser perseguido na sua empresa. Por isso tem, hoje, cristãos que querem se candidatar a cargos políticos. No município, no estado ou na esfera federal. Ah, eu quero ajudar esse país. Eu quero representar os cristãos. Só que, nesse meio, não tem como viver piedosamente. Porque se viver piedosamente, de acordo com a justiça de Deus. Vai ser perseguido. E não tem como continuar trabalhando naquele meio lá. Então, se nós, você e eu, queremos viver piedosamente, expressar a Deus em nosso viver. Nós devemos nos preparar. Nesse tempo do fim, nós vamos ser perseguidos. E a perseguição final, vai ser a perseguição pelo anticristo. Nós devemos orar pelos cristãos que vivem nos países totalitários. A China, por exemplo, nos anos recentes, teve certa liberdade. Mas, agora, tem uma perseguição muito forte contra os cristãos genuínos. Estão tirando deles todos os privilégios. Sociais, econômicos, tudo. É muito difícil ser um cristão, hoje, na China. Devemos nos lembrar dos nossos milhões e milhões de irmãos que temos lá. Todos, quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Está vendo, queridos irmãos? Está tudo vinculado. A verdade não é só doutrina. É a realidade, como já falamos. É a palavra. É a palavra objetiva. Mas é a palavra que quando chega a você. Aquele caminhão entrega a palavra no seu espírito. E você acolhe aquela palavra. Aquela palavra produz um efeito na sua fé. E você experimenta a realidade de Deus. É quando você ingere. Você come. Você está com uma fome. Baita de uma fome. Daí você... Alguém serve uma refeição para você. E você come. Quando você come aquela refeição. Aquela refeição entra no seu estômago. E você sente aquele... Você tem aquele sentimento de saciedade. Aquilo se torna real. A substância dentro de você. E essa verdade que é a realidade é segundo a piedade. É para você expressar a Deus. Quanto mais verdade nós temos. Mais nós vamos expressar a Deus. Ou seja, quanto mais verdade que é a realidade. Quando nós temos muita letra. Sem a realidade da verdade. A verdade no sentido doutrinário só. Da letra. Nós... O que vem a nossa cabeça é a soberba. É o orgulho. Mas... A verdade... Que é a realidade. Daquilo que Deus nos fala. Traz... Produz em nós... Uma expressão de Deus. Louvado seja o Senhor. Educando-nos para que... Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século. Sensata. Justa. E piedosamente. Então aqui mais uma vez. Paulo dava muita atenção. A um viver real. Que expressa a Deus. O que que o mundo... O que que tem no mundo hoje? É a impiedade. É não expressar a Deus. Olha hoje na sociedade. A maneira como as pessoas se vestem. O que existe nas baladas. E tem muita coisa no mundo. Que muitas vezes nós cristãos genuinos. Que amamos a Deus. Nem sabemos que existe. Existe um mundo totalmente tenebroso. Que funciona de noite. Nós nem sabemos que existe esse mundo. Está lá. O que que esse mundo é? O mundo que expressa a Satanás. Expressa o pai da mentira. O diabo. E o mundo inteiro está indo nessa direção. Isso é a impiedade. É a iniquidade. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores ímpios. São aqueles que praticam a impiedade. Não tem a expressão de Deus. Negam a expressão de Deus. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Cuidado irmãos. Com os falatórios inúteis. Com a conversa fiada na igreja. Cuidado. Paulo fala. Evita esses falatórios inúteis e profanos. Pois quem usa esse tipo de linguagem. Passará a impiedade ainda maior. É morro abaixo. Eu quero deixar votar. Eu quero deixar votar. intoa. Eu quero deixar votar. Obrigado.